Missão cumprida, torcedor colorado. Os dois clássicos da semana vencidos pelo Internacional. E hoje não somente uma vitória, mas também uma oportunidade muito bem aproveitada de atolar o maior rival, ainda mais na zona de rebaixamento. Neste momento, eles são vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. E o Internacional, com um jogo a menos do que o líder Flamengo, está a quatro pontos da liderança. Isso mesmo com todos os desfalques e problemas físicos, como eu já venho falando por aqui algumas vezes. Com todo o problema físico causado pela enchente. Sem Rocher, sem Enervalência, sem Borré. Goste ou não do técnico Eduardo Cudê, o Internacional é um Inter muito consistente, principalmente na parte defensiva. E muita gente falava, inclusive diz aqui nos comentários, às vezes, que o Cudê não sabe variar. As partidas contra o Corinthians e contra o Grêmio mostraram justamente o contrário. Que quando precisa fazer uma retranca, ele faz sem vergonha nenhuma. Fez contra o Corinthians e fez hoje, voltando 10, 15 minutos para acabar o jogo. Tem gente que pode criticar, achar que não era uma boa, que foi muito cedo, tudo bem. Mas deu certo. Hoje nós vimos um Inter que realmente não foi brilhante. Mas como falei essa semana também por aqui, não dá para a gente esperar um Inter brilhante neste momento. Não dá para a gente esperar um Inter dando show neste momento. Porque é um time que tem vivido muito mais dentro de avião do que realmente treinando e jogando. Não está podendo jogar em sua casa. Perdeu uma boa parte da preparação física devido às enchentes. Está cheio de desfalques. E mesmo assim, como eu falei no vídeo dessa semana, é um campeonato neste momento de sobrevivência. E o Inter está muito vivo. Sobrevivendo muito bem, mesmo com todos os desfalques e com todos os problemas físicos. Não foi uma atuação brilhante. Não foi o show. Mas o Inter venceu como tinha que vencer. Muitos colorados, inclusive, no início da semana, comentaram por aqui, dizendo que depois da derrota para o Vitória, o Inter é perder para o Corinthians e para o Grêmio. E o treinador é cair até que recomeçar trabalho. E eu sempre disse por aqui, sim, o Inter pode jogar mais. E depois que voltar todo mundo, vai jogar mais. Para mim, isso é evidente, é claro. Mas neste momento era sobrevivência vencer como desse. E venceu. Venceu o Corinthians e venceu o Grêmio. E agora, neste momento, eu peço para ti, torcedor colorado. Tu pode não gostar do treinador. Tu pode não gostar dos jogadores. Tu pode não gostar do presidente. É um direito teu. Mas torce, siga torcendo para que o Internacional siga vencendo. Eu li nessa semana, por aqui, torcedor que se diz bom colorado, dizendo o seguinte nos comentários, que como bom colorado, ia torcer para o Inter perder para o Corinthians e para o Grêmio e para o Cudê ir embora. Isso não é ser colorado. Isso é ser secador. Torcedor de tese. Cagador de tese. Isso não é ser colorado. O Inter venceu e venceu bem. E na partida de hoje, eu quero dar destaque para três coisas. A primeira delas, o Inter novamente muito aguerrido. A gente viu aquele Inter no final de semana passado, jogando de maneira meio mole, muito cansado contra o Vitória. Mas contra o Corinthians e hoje, nós vimos um Inter brigando por toda e qualquer bola. Um Inter muito brigador. Mesmo que a parte física esteja cobrando. E está cobrando. Assim como também está cobrando o nosso rival. A gente também não pode ser hipócrita. Mas apesar da parte física, nós vimos um Inter muito brigador. Outro ponto muito importante que eu quero destacar dessa partida. Novamente, a consistência defensiva do Internacional. O Inter é um time que não sofre tanto defensivamente. O Inter é um time que cede poucas oportunidades para os seus adversários. Não somente hoje. Então, se o ataque do Internacional não está funcionando como deveria, até porque está muito desfalcado neste momento, O Cudê achou a fórmula para a consistência defensiva, para a consistência da zaga. Hoje, o Inter é um time muito consistente defensivamente. Se defende muito bem. E isso é muito importante. Porque antes a gente criticava muito os times do Cudê, dizendo o quê? Que os times dele atacavam demais, iam muito para frente e deixavam muitos espaços. Agora, como eu disse, realmente o Inter precisa atacar mais, mas também a parte física pesa. Também esses desfalques importantes, sem Borré e sem Valência, pesam. Mas é um time que praticamente não sofre defensivamente. E o terceiro destaque que eu quero dar para essa partida, na verdade, é para uma dupla. Bustos e o Wesley. Uma dupla que funcionou muito bem novamente. O Bustos dá uma consistência ofensiva muito boa. É incansável. E está complementando muito bem junto com o Wesley por ali. Aparecendo muito bem na frente, com muita velocidade. E, obviamente, o próprio Wesley, que calou minha boca. E eu aqui não tenho problema nenhum de admitir, eu errei. Eu fui contra a contratação do Wesley e hoje é o melhor jogador do Internacional. Mas, enfim, uma dupla que funciona muito bem. Dupla essa que nós não teremos contra o Galo. O Wesley hoje tomou cartão, devemos ter Hugo Malo no lugar. Mas funcionou muito bem. Enfim, um Grenal que não teve um grande brilho por nenhum dos lados. Um Grenal que não teve grandes atuações ofensivas, grandes qualidades ofensivas pelos dois lados, mas vencido pelo Internacional. Eu te peço, torcedor colorado, que essas duas vitórias, nestes dois clássicos, deem calmaria. Confiem no trabalho. Entendam que o momento é de sobrevivência. O Inter está fora do seu estádio. O Inter está viajando, jogou em 10, 11 estádios diferentes nas últimas partidas. Os jogadores estão passando mais tempo dentro de avião do que jogando e do que treinando. Partidas de três em três dias, sem seus principais jogadores, e mesmo assim vem vencendo. E vencendo jogos contra times grandes. Apesar de Corinthians e Grêmio estarem na parte de baixo da tabela, são equipes grandes do futebol brasileiro e são dois clássicos. Um clássico nacional e outro estadual. O Inter vem fazendo sua parte. Aos trancos e barrancos, com todos os problemas, o Inter está brigando ali na parte de cima da tabela. Neste momento, mesmo com todo este cenário e com jogos a menos, o Inter está a quatro pontos do líder do campeonato brasileiro. Confiem no trabalho. Apoiem o trabalho. E para vocês críticos, eu entendo, mas deem uma trégua agora. Respirem. Se permitam comemorar. Se permitam vibrar com a vitória. Não fiquem procurando problemas. O momento é vencer de qualquer maneira. Pontuar de qualquer maneira. Ao menos até a segunda quinzena de julho. E é isso que o Internacional está fazendo. O Inter venceu novamente o seu maior rival. E cabe destacar, porque muito se falava disso, que o Kudê não vencia a Grenal. Desde que voltou, três clássicos. Venceu os três. Então isso é outra coisa que já dá aquela calma. Uma crítica menos para o trabalho. Vamos por mais. Vamos torcer que o Inter siga pontuando. Vamos confiando no trabalho. Que as coisas vão melhorar. Sejam mais Inter. E menos torcedores de tese. Independente de quem estiver na presidência. Independente de quem estiver no campo. Independente de quem estiver treinando. O Inter tem que vencer. Torçam pelo Inter. Não pelas suas próprias teses. Atolamos as tangas deles hoje. Atolamos eles mais uma vez na zona de rebaixamento. Que seja um arerê. Parte 4, se Deus quiser. Mas antes da gente encerrar esse papo. Eu quero ter um comentário por aqui. O que tu achou da atuação do Inter? Qual o teu sentimento em relação a isso? Em relação a partida? Comenta por aqui. E vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. Isso é colorado. Gostar sempre por muito bem informado. Clica aqui embaixo em inscrever-se. E ativa as notificações no sininho. Um grande abraço. Saudações coloradas. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau.